Oi pessoal, boa noite, bom dia, tirar aqui minha máscara, né, já acabei de sair do hospital e passei a noite no hospital novamente, tô só vivo de novo, tô muito cansada, nunca mais eu cuidei do meu cabelo, nunca mais eu fiz nada do meu cabelo, mas enfim, tô cuidando do meu irmão, o idador aqui vai tá bem, vai tá bom, e a nossa vida volta ou não, né, e ele ontem teve uma melhora boa, significativa, o médico trocou uma medicação, ele tava formando um medicamento não tão forte, aí o médico trocou a medicação dele por um medicamento muito forte, e eu até tirei foto, né, se der certo, bota aqui na hora que eu vou postar o vídeo, ou não, né, a gente não entende mesmo, e ontem assim que ele trocou o medicamento pra ver gente quando as coisas tem que ser bom, é igual o veneno, é assim, tomou, ficou bom, e ele tava muito cansado ainda assim, né, respiração curta, 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 ele não conseguiu respirar fundo, assim que o médico trocou a medicação, automaticamente, né, que é na veia que ele toma, aí deu aquela vontade dele fazer xixi, foi ao banheiro, quando ele voltou, ele já voltou, sentindo que o fôlego dele estava mais grande, né, o fôlego dele tava mais, bem mais grande, pra onde é que esse carro vai, hein, mas, gente, calma ainda, viu, eu tô passando aqui no meio de milhares de carros, a minha vista tá tão toda, toda embaçada, peraí, né, e essa pista tá nova, não tem nem aquelas linhazinhas no meio ainda, aí assim que ele tomou o medicamento, por meia hora, pessoal, o medicamento fez efeito, aí hoje, aí pronto, aí ontem passou o dia bem, né, aí a noite, na noite de segunda-feira, que eu fui lá com ele também, a médica, ele não tava conseguindo dormir, e a médica deu um clonazepam pra ele, né, que é pra dormir, fez muito mal a ele, muito mal a ele mesmo, ele ficou delirando, como eu já falei no vídeo anterior, ficou delirando, ficou falando coisas, ficou, ficou ficando em pé, tirando oxigênio, falando coisa sem coisa, ficou falando que o gás já tinha enchido, pode tirar massa, o gás encheu, pode tirar, o gás encheu, e ficou fazendo assim, ficou fazendo assim, oi, oi, e eu tava sentando o nópico, aí disse, viu o que é que eu tenho? Aí ele não respondia, eu fui chamar a enfermeira, a enfermeira veio, chamou o médico, aí o médico falou pra ele, eu quero que ele tava sentindo, ele disse, tô fazendo assim, situação, aí levaram o que ele falou, eu tô desorientado, tô desorientado, aí a médica disse, não, isso é porque o remédio tá fazendo efeito, e ele tá dormindo, mas o corpo dele tá ativo, ela explicou lá do jeito dela, né, aí, ou ontem foi do mesmo do jeito, a médica passou, aí disse, que ela ia tomar esse medicamento, esse, esse, e quando fosse vinte horas, não, vinte e uma horas, desce esse remédiozinho pra tupir, aí eu disse pra ele, Fih, eu não vou te dar esse remédio pra tupir, tu não tá conseguindo tupir, aí ele disse assim, eu tô, então eu não vou lhe dar esse medicamento não, aí ele disse, pode estar certo, aí só que deu onze horas da noite, e ele não tava tupindo ainda, só bolando pra um lado, pro outro, pro outro, achei que eu tava ficando ansioso, aí eu fui, disse assim, tu quer tomar remédio, não dá pra mim, não dá pra quem que eu dei, fui dar o medicamento pra ele, aí ele começou a delirar de novo, ficou tirando a roupa, ficou tirando assim a roupa, mochando lá as partes dele, tá bem que era meia noite, né, ninguém tava vendo, e ficando em pé, queria ficar em pé, não, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro, eu deixei ele no banheiro, ele chegou lá no banheiro, ele fez xixi nas calças, enfim, ele tava dormindo, ele fica, ah, é, ele quando ele tomou esse medicamento, aí eu fui, falei pra, pra obrigadora dele, que eu saí agora de seis dias da manhã, aí entra outra mulher, né, a mulher que tá lá com ele, e eu disse pra ela, olha, hoje a noite, que hoje eu não vou te tirar aqui, vai dormir, não, eu já falei pra quem manda bem, pra não dar esse remédio pra ele, pra falar pro médico, né, pra ele não passar mais esse medicamento pra ele, e ele disse que acabou hoje muito bem, fazendo assim, com as mãos, que ontem ele fazia assim, a mão não fechava tanto, aí olha o levoeiro do fundo, gente, não vou mostrar pra vocês, não vai dar pra dar, vou mostrar, aí ele não fazia assim direito com as mãos, mas enfim, aí ele disse mais, eu já me mandei muito melhor, aí ele fez assim, ó, tá vendo, eu tô respirando o ar todo, ele tá conseguindo respirar o ar dele todo, só que ele tá com oxigênio, mas é porque o médico me tinha pra deixar, né, pra saturação dele ficar boa e tal, mas sem a saturação, sem o oxigênio, a saturação dele tava em 93, 92, né, com a saturação sobe pra 97, com o oxigênio sobe pra 97, a saturação é a oxigenação do sangue, né, abaixo de 90 é perigoso, aí eu tirei, né, o oxigênio dele e disse, filho, vamos deixar de ser oxigênio tom, pra mais medir a tua saturação, normal, aí os batimentos dele cardíacos, ontem tava 150, 118, 120, hoje tava 75, 81, né, não chegou a 100, e a saturação dele tava 92, 93, sem o oxigênio alto no, aí, o oxigênio tom, vem só da nem peça, quando ele tá com o covid, vem e o tempo toda, essa põressa, né, é카i, tám, tám.